Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse projeto Jovem Depois dos 40. É um prazer enorme receber você aqui. Se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você está nos acompanhando aí, parabéns para você. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo baseado nas informações que eu vi no site do Dr. Drauzio Varela. Ele fala sobre a síndrome metabólica associada à obesidade, hipertensão, diabetes e aumento dos tiglicerídeos. Essas informações que ele fala no site dele é baseado em uma entrevista que ele fez com o Dr. Ivan Cesar Correia de Souza, médico especialista em endocrinologia, nutrologia e com pós-graduação em neurointensivismo do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. E ele diz o seguinte, a síndrome metabólica conhecida anteriormente como síndrome X, o quarteto da morte, olha só, o quarteto da morte, por associar quatro condições muito perigosas para a saúde, que é a obesidade, hipertensão, diabetes e aumento dos tiglicerídeos. Por incrível que pareça, eu tenho 65 anos. A maioria dos meus amigos morreram antes dos 50 anos com esses problemas. Dá para entender o que é o quarteto da morte. Isso consiste num conjunto de alterações orgânicas resultantes de uma ação ineficiente do hormônio insulina, chamada resistência à insulina. Estima-se que nos Estados Unidos, a síndrome metabólica atinge cerca de 24% da população adulta, ou seja, praticamente um quarto da população adulta norte-americana. E acredita-se também que existem outros fatores genéticos de predisposições associadas a uma mudança no estilo de vida marcado pelo sedentarismo e pelo excesso de ingestão calórica. Como em tudo tem uma razão de ser no corpo humano, as nossas células têm receptores para vários hormônios. A insulina se liga ao seu receptor localizado na membrana da célula como uma chave à fechadura, ou seja, uma chave para abrir a porta para a passagem de glicose do sangue para dentro das nossas células. Quando ocorre a resistência à insulina, o receptor passa a funcionar mal, dificultando a entrada da glicose do sangue na célula. Sendo assim, ela deixa o sangue mais lento e seu nível aumenta na corrente sanguínea. A frutose concentrada do xarope de milho no suco de fruta e no açúcar é capaz de gerar essa mesma deficiência. De outra maneira, as frutas in natura podem trazer uma frutose em combinação com fibras, minerais e vitaminas que não causam a mesma alteração. Por quê? Porque tem uma absorção no intestino muito mais lenta, assim como é lento o seu metabolismo no fígado. Portanto, nesse caso, a frutose não está em excesso e torna-se saudável. Você comendo a fruta, não tem problema. A questão é quando essas frutas são processadas, ela é enlatada. E aí com outras frutas é pior ainda. Então, o estudo mostra que a ingestão excessiva de frutose tem impacto, sim, no desenvolvimento da síndrome metabólica. Porém, o mecanismo de ação da frutose no processo não está completamente esclarecido. A produção de radicais livres de oxigênio, conhecido por estresse oxidativo, e as respostas inflamatórias são sugeridas como particular importância de tudo isso. Então, veja bem, não só tudo isso, como a pessoa tem uma produção de radicais livres muito maior no corpo. Então, o envelhecimento precoce também é muito grande. Espero que essa informação aí tenha ajudado você de alguma forma, tenha esclarecido alguma coisa para você. Eu sei que tem muitas palavras aqui, que são palavras técnicas, mas fazer o quê? Não importa, nós não somos médicos, não somos especialistas, mas não importa. O importante é que a gente entenda como isso pode fazer mal para a gente, como a gente pode cuidar do nosso corpo, como a gente pode ser saudável aos 100 anos, tendo as informações e se cuidando de forma inteligente, e vivendo de forma inteligente, e não sendo manipulado pelas mídias, pelas informações erradas, pela indústria que tem a necessidade de vender cada vez mais a mercadoria dele, e pouco se importando com a nossa saúde. A saúde é nossa, quem é que tem a obrigação de cuidar dela? Somos nós mesmos, é isso? Então, está aí a informação, espero que você tenha gostado. Se você gostou, procura compartilhar com seus amigos, seus parentes, com seus vizinhos. Vamos elevar a consciência das pessoas aí, ok? Você não curtiu a nossa página? Curte a nossa página. Curta também o nosso vídeo, é muito importante as pessoas curtirem o vídeo, porque a gente fica sabendo quem as pessoas estão gostando. Se a pessoa está gostando, se não está gostando, porque de repente eu estou fazendo esses vídeos e ninguém está gostando e eu estou aqui, né? Querendo ajudar pessoas que não querem se ajudar. Então, gostou? Vai lá, curta o vídeo. Diz, olha, eu gostei, continue. Porque é bom você aí, você vai me animar, vai me incentivar e eu continuar fazendo esses vídeos aqui para ajudar você, ok? Obrigado pela sua atenção, um grande abraço. Até amanhã no próximo vídeo que vai ser uma surpresa para você. Tchau.